Música 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 Eu sonhei contigo, chegou a manhã, me despertou no destino, mas tu já não está. Quando eu sonhei contigo, te chamo e não responde, tanto que te persigo, e tanto que tu escondes. Quero pedirme, te chamo e não responde, tanto que você vai me desfazer, tanto que tu escondes. Há que a vida me devuelva, por favor, te chamo e não responde, tanto que tu escondes você vai me desfazer, tanto que te sinto. Como eu entendo, mas tuJ. Quero pedirme pelo, pedirme pelo, me doña a bola de tocar, tanto que você vai me desfazer, tanto que o céu. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.